E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês a nova atualização da Shade Launcher, tá bom? Vou já falar as novidades, mas o desenvolvedor ficou um bom tempo sem trazer atualizações, não sei porquê, tá? Pra quem não sabe essa launcher, ela tá disponível sim na Play Store, porém, as atualizações estão vindo através do grupo do Telegram, não sei porquê, ele raramente solta atualizações na Play Store, mas enfim, entrem lá no grupo se eu lembrar, eu vou deixar na descrição, se eu não lembrar, vocês me lembrem aí nos comentários que eu já coloco imediatamente, Beleza? Então pra quem não conhece essa Shade Launcher, tá bom? Ela é desenvolvida pelo Amir Zaid, tá? Um grande desenvolvedor aí, vários aplicativos, várias launchers também, sabe? Launchers como o Launcher, já tem envolvido também na nova launcher, a Rootless Launcher, enfim, várias Pixel Launchers aí, o cara tá envolvido, mas enfim, é um launcher pra você que quer rodar em celular fraco, tá bom? É uma das que eu mais indico, juntamente com a nova launcher, a Rootless Launcher, pra mim são as melhores, assim, pra rodar em celular esses fracos, beleza? Launcher baseado na OSP, como eu sempre falo aqui, tá bom? Então se você não conhece, cara, a OSP é a base do Android, basicamente, então, essa launcher tem a base do Android, né, como, como base, né, cara? Então, aqui você vai ter o menu idêntico ao do Android P, né, do último Android aí, o Android Q ainda tá sendo lançado, mas enfim, então tem um menu aí com elasticidade aqui e tal, ó, bem da hora. Os ícones estão alinhados exatamente igual a Pixel Launcher, beleza? Ela não tem barra de pesquisa, mas nas configurações você consegue adicionar o widget de pesquisa, ou do Google, ou do Chrome, tá bom? E ele vai ficar aqui no lugar da Dock, se você dá uma permissão aí, ele já se altera aí de acordo com o tema do seu smartphone, beleza? Aqui em cima ele tem um widget, né, que é bem semelhante ao Atglance do Pixel, porém ele é um pouco diferenciado ali, ele meio que vai se alterando aí conforme as notificações, beleza? E as novidades que vieram, ó, basicamente foi a questão dos Androids mais antigos, né, dos 5 e dos 6, se eu não me engano, Eles ficaram, eles, essa Lancia ficava com a barra preta aqui em cima, né, no lugar das notificações, e na tela inicial mesmo, né, então aparentemente foi corrigido isso, e cara, teve várias e várias otimizações, tá bom? Provavelmente faz isso nos códigos e tal, retira, adiciona alguns, algumas features, não sei, mas gente, a Lancia tá bem mais fluidinha, né, pelo menos é o que ele diz, mas a Lancia sempre foi fluida mesmo, Sempre rodou bem em qualquer smartphone, e o link dela vai ficar aí na descrição pra você baixar, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!